Alex Brito daqui de Salvador Boa noite tio Chico Salve a todos aí do canal Salve um azul Manda beijo Eu queria saber sua opinião em relação A O provável aumento novamente das motos Já ouvi falar que essa semana Que vão ter alguns aumentos aí Na semana que vai entrar A próxima semana aí Um abraço grande a todos Pois é Alex Eu não sei Quando vai ter esse aumento Pode ser caô de vendedor Pode Pode mesmo Mas que vai ter aumento Isso é um fato Porque o aço aumentou Deixa eu ver se eu consigo achar aqui A CSN prevê resultado no segundo trimestre Mais forte que o primeiro Vai elevar preços de aço Em até 18% Em maio Olha só E aí Vamos ver aqui Siderúrgicas Deixa eu ver É isso mesmo Siderúrgicas reajustam o preço Em até 18% Isso a gente está falando Aqui no Brasil Mas lá fora O preço do aço estourou Tá Global O aço está caro gente E é um efeito global Tá Da falta de insumos Da diminuição de produção Então o aço está mais caro Global É no mundo Não é só Brasil Eu estou dando essa nota aqui Um aumento aqui no Brasil A CSN Um aumento do aço em 18% Isso impacta No mundo inteiro Porque a gente é um exportador Na realidade a gente exporta minério De ferro E aí o aço Que é produzido aqui no Brasil Mas o aço O aço em si Global Está mais caro E obviamente Isso vai impactar No valor dos veículos Tá Então também tem a questão Da escassez dos insumos Escassez de microchip Escassez de Diversos outros insumos Para a fabricação dos veículos Aqui no Brasil E no mundo Então Preço Dos veículos Aumentar Inclusive Preço dos veículos Lá fora Tá Já li também Que lá fora Vai ter aumento de veículo Do preço do veículo Exatamente porque O aço aumentou Mas o impacto Aqui pra gente É muito maior Por quê? Porque a gente paga Dolarizado Né gente A gente A gente A gente tem tanto problema Porque além do aço Mais caro A gente vai pagar Imposto Absurdo Que a gente paga O imposto Gente o imposto Daqui é pornográfico Né Crianças eu falei Eu falei qualquer outra coisa Menos pornográfico Não consigo pensar Uma palavra Pra enganar as crianças Cabriocrárico Entendeu criança? O tio falou cabriocrárico Então Os impostos aqui São abusivos E aí você ainda Paga o produto Dolarizado E o aço tá caro Tão lascado Eita Então Vocês acham Que eu vou dizer pra vocês Comprem logo Gastem logo o dinheiro Comprem logo Motocicleta Não vou fazer isso Eu não sou maluco Eu não vou dizer isso pra vocês Eu vou dizer Guardem o dinheiro E comprem a motocicleta Seguindo as três regras de ouro Do consumo consciente E vocês sabem aqui Que eu vivo insistindo Eu preciso comprar essa motocicleta Eu tenho dinheiro Pra comprar essa motocicleta Eu preciso comprar essa motocicleta Agora Se rolar não Em qualquer uma dessas respostas Independente da ordem Basta ter um não Independente da ordem Não compre Vou repetir Eu preciso comprar essa motocicleta Eu tenho dinheiro Pra comprar essa motocicleta Eu preciso comprar Esta motocicleta Agora Isso serve pra qualquer coisa Se você for comprar um Pacote de café Não importa Não importa Valeu? Então você que vai definir isso Você que vai saber O seu momento De comprar motocicleta Mas eu Digo Guarde o dinheiro Não é a hora de comprar Ah tio Chico Mas ano que vem Ou no final do ano Vai estar mais cara Tá Mas pra que você vai comprar agora? Regra de ouro, hein? É isso que você tem que ver Tá bom? Mas vai aumentar o preço Só não sei se vai aumentar agora Se vai aumentar depois Se é caô de vendedor Entendeu? A gente não sabe Um beijo É isso que você tem que ver